Fala você que tá assistindo aqui o Reacred News! Vamos assistir aqui agora um vídeo do canal Top Que se chama 5 aplicativos mais bizarros do mundo Fiquei muito curioso pra ver isso Então antes de começar já desce aí e clica pra se inscrever Porque sério, falta muito pouco pra chegar em 300 mil inscritos se eu mostrar o rosto Bora lá, olha pra todo mundo E vamos começar em 3, 2, 1 Se você utiliza um smartphone com frequência Sabe que as lojas digitais contam com diversos tipos de aplicativos Por conta disso, você pode instalar em seu celular programas com vários objetivos Diferentes como jogos, recursos para anotações, acesso às redes sociais e mais uma infinidade de exemplos O mundo dos aplicativos é um amplo universo do qual conhecemos apenas uma pequena porcentagem Sejam bem-vindos ao Top E no vídeo de hoje, listamos os aplicativos mais bizarros do mundo Antes de começar, já vai clicando no gostei e vamos nessa Esse estranho aplicativo pode ser encontrado tanto na versão masculina quanto na feminina E é uma boa opção para você que sempre quis ter uma namorada Com esse aplicativo, você pode jogar como se tivesse um namorado feito sob medidas perfeitamente para você Algo completamente bizarro Além de conversar e enviar presentes, você pode também a levar para sair em um encontro casual E até mesmo receber alguns elogios Segundo os fabricantes, a ideia é mostrar para as pessoas que namorar não é um bicho de sete cabeças E aí, que tal uma namorada virtual? Esse é para as pessoas muito forever na loura Caramba! Quantas vezes você não estava passeando ou viajando por aí e de repente veio aquela vontade absurda de ir ao banheiro Você busca o toalete mais próximo e corre como se não houvesse amanhã Até achar o seu objetivo Caramba! Caramba! o aplicativo lhe mostra os banheiros que possuem papel higiênico. Uma invenção completamente maluca. Como que ele tem controle sobre isso? Volter Melon Prober ou testador de melancias. Não há nada pior no mundo do que comprar uma bela melancia e ao abri-la descobrir que a mesma está estragada. Pensando nisso, uma empresa desenvolveu um incrível testador de melancias. Com esse aplicativo aberto, você consegue saber se a fruta está no ponto ou não. Para realizar o teste, basta colocar o smartphone sobre a melancia, bater nela algumas vezes e esperar o diagnóstico oferecido pelo aplicativo. E claro, torcer para que o segurança do mercado não te jogue pra fora. Caramba, que loucura! Imagine que você tenha um celular e está completamente entediado. Em vez de navegar pela internet, você opta por utilizar um aplicativo bizarro que custa aproximadamente 3 reais. O objetivo do Hold On é testar a resistência dos seus dedos. Você basicamente precisa pressionar fixamente o seu dedo sobre o botão iniciar. E assim, o cronômetro irá marcar o tempo em que você passou segurando o aplicativo. E aí, que tal passar o dia inteiro pressionando a tela do seu celular? Que atua! Pimple Poper, ou estourador de espinhas. Como o próprio nome já diz, esse é um aplicativo que consiste em estourar espinhas e cravos. Enquanto outras pessoas acham um prazer absurdo nesse aplicativo, outras o acham 100% nojento. Por que, velho? Mesmo assim, o aplicativo é considerado um sucesso mundial, sendo baixado em diversos aparelhos. Que nojento! Você basicamente precisa espremer todas as impurezas da pele. Só tome cuidado para as espinhas não inflamarem, ou você perderá o jogo. Que nojo! E aí, curiosos? Já conhecia algum desses aplicativos bizarros? Mano, que tanto de aplicativo estranho! Acho que o mais útil que eu vi ali foi esse da melancia. Porque realmente pode funcionar, porque tem toda essa coisa aí de quando você bate no alimento, dependendo do som que ele faz, dá para você saber se ele está estragado ou não. Mas os outros são umas coisas muito bizarras. Arrumar uma namorada de mentira, nossa, que nada a ver! Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais vídeos assim de curiosidade, deixa o like nesse vídeo para saber e me fala algum outro que vocês querem que eu assista. E se você gostou, se inscreve no canal. Espero te ver no próximo vídeo e tchau!